É com imenso prazer que nós estamos recebendo a nossa governadora do Distrito de 4.700. Mas hoje também é um dia muito especial. O Rótari de Lagoa Vermelha completa 66 anos de história, de companheirismo, de muita história, de muita vivência, de muita ajuda, de muito trabalho à comunidade. É com muita honra que estamos. É que o povo se confunde com a história de Lagoa Vermelha. Verdade, com certeza. O Tio Trem, o Arnaldo Trem, o meu pai, o Laura Franklin, todos foram fundadores do Rótari. E isso dá um orgulho muito grande. A família foi quem fundou praticamente o Rótari Clube. Isso, a família fundadora do Rótari. É um orgulho muito grande ser rotariana, com toda certeza. E você, Rosaura, dando sequência a essa caminhada. Sim, já fui presidente há sete anos atrás. Fomos presidente, atuamos. Na época não houve pandemia, conseguimos fazer um belo trabalho. Hoje estamos retomando. Com essa visita da governadora, começamos a fazer nossa nova caminhada.